Você é meu caminho, meu vinho, meu vício desde o início, estava você Meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, outro seguro, aonde voltei Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão do espaço sideral Aonde que sou se afoga, meu fumo, minha ioga, você é minha droga Paixão e carnaval, meu zen, meu bem, meu mal Meu bem, meu zen, meu mal